Para quem não me conhece, eu sou a Márcia Brandão Pusaz Estou aqui no canal Dicas das Sacoleiras Márcia Brandão é uma empresa que ela fabrica roupa do tamanho 46 ao 70 Ou seja, 200 quilos Aqui o amor é grande, enquanto as roupas também é grande Por exemplo, um vestido desse aqui, gente Olha só que vestido lindo Ele veste até de tamanho 70 Além do tamanho 70, vou falar de peso Ele veste até 200 quilos São roupas de qualidade boa São roupas com tecidos diferentes Aqueles tecidos, gente, que eu vou te falar para você Dá até vontade de comer E olha aqui a nossa calça lipo A nossa calça lipo, o tecido Prada, sabe, gente? O Prada verdadeiro, aquele tecido de boa qualidade Que toda mulher merece ter no guarda-roupa Essa calça aqui que ela é chapada Manda a barriguinha lá para o spa Linda, maravilhosa e poderosa É as calças da Márcia Brandão E temos a nossa linda de chamis Até o tamanho 70 Gente, você que procura moda grande Roupa de qualidade Aquele tamanho que só a Márcia Brandão Que o site tem Chama no WhatsApp que eu te envio para qualquer lugar do Brasil Vendas, varejo e atacado, tá, gente? E para provar para vocês, eu estou aqui com a modelo Que é a mais famosa de São Paulo A poderosa Leca Furacão Gente, vem Leca Olha só, ela desfilando aí De Márcia Brandão para o site Ela está com uma calça nossa de poliamida Gente, quando eu falo de calça boa Olha, aqui não é transparente, tá, gente? Não é aquela calça xixi lenta que você vê por aí, não O nosso material, a nossa estrutura é de boa qualidade Quando fala de boa qualidade, é boa qualidade Gente, e essa camisa, Leca? Qual é o conforto dessa camisa? Maravilhoso Com esse tecido que é um toque Olha só o toque dessa camisa Camisa bem fresquinha, tá? Outono e inverno dá para usar tranquilo Olha que maravilha Olha esse punho, então Detalhe maravilhoso Como o braço, a Brandão faz Ela está usando a nossa G3 Ainda tem dois tamanhos para frente, tá, gente? Olha que lindo Eu te falo, porque a Márcia Brandão Ela tem tamanhos verdadeiros E a nossa queridíssima aqui, ó A Márcia ama de graça Olha que luxo Esse belo conjuntinho aí Que dá para você usar no dia a dia Dá para você ir naquele Como é que se chama? Naquele bailinho acarradinho No repial E aí, como é que você está se sentindo com esse pelo? Gente, essa peça maravilhosa Uma peça no dia a dia Super feita Esse aqui é um shortinho, ó Esse eu estou usando o tamanho G1, cara Mas ele veste tamanhos maiores, né, Márcia? Ele veste tamanhos maiores Esse aqui é o nosso G1 A Cássia usa na nossa loja aqui O tamanho G1 É isso aí, a Márcia Brandão E temos a nossa linda queridinha Essa blusa aqui, gente Essa blusa aqui, gente Ela é tamanho G1 Ela tem em cores variadas da Márcia Brandão E só vocês vão ver as nossas peças Márcia Brandão E vem que tem aqui, vem as nossas camisas As nossas peças lindas Olha que blusas por dia a dia Gente, eu vou mostrar para vocês Um tamanho 70 Olha só o nosso tamanho 70 É tamanho de verdade É qualidade É Márcia Brandão É no comprimento De esconder a peça Que é o bichinho que é a peça Olha que luxo Olha a qualidade Gente, vocês procuram a qualidade Vem na Márcia Brandão E olha só o nosso casaquinho de inferno Que vai entrar agora Olha que luxo São compridos Olha que elegância É Márcia Brandão Segue que tem mais Olha essas cores Linda Quem gosta de chalezinho Quem gosta de algum verdinho Olha só Entra no nosso Instagram E toda hora você está vendo Os modelos da Márcia Brandão Do site Aí no Dica das Sacoleiras Vem que vem Olha o nosso chamiso Gente Olha só o nosso chamiso A qualidade do tecido Os tecidos da Márcia Brandão É de qualidade E além do mais Preço justo Tá gente Olha só As nossas cartas Tem uma mulherada que gosta de cartas Olha Quando eu falo que é tamanho de verdade É tamanhos reais É preço justo É qualidade E mais ainda Feito com amor no coração Vou mostrar para vocês Os nossos kimonos Olha só Os nossos kimonos Joga um kimono desse Por cima de um belo macacão A Lega está vestindo um macacão desse Vai lá no Instagram Que você vai ver O caimento dessa peça A qualidade dessa peça E os tecidos que a Márcia Brandão Trabalha Não tem para ninguém É tamanho verdadeiro É coisa boa No Dica das Sacoleiras Chama no WhatsApp Que eu te mando para qualquer lugar do Brasil É isso aí Márcia Brandão Procise Mua Mua